Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Estou aqui nos Estados Unidos, Miami Trouxe uma novidade pra você de Las Vegas, do Mr. Olympia ainda Eu fiz uma reunião lá em Las Vegas com uma marca de suplemento Pra trazer aí esse suplemento pra você aqui no Brasil Antes porém, vamos primeiro exportar daqui dos Estados Unidos aí pro Brasil esse produto Caso você queira importar, como é que vai ser, como é que vai funcionar Que produto é esse meu brother Maromba? O produto é um pré-treino chamado Caliber Nutrition Opa, é Smoking Guns da Caliber Nutrition Caliber Nutrition é o nome da marca, Smoking Guns é o nome do produto Você tem 10% de desconto, 10% de desconto em todos os pré-treinos que você comprar Você pode comprar um hoje, um amanhã, um mês seguinte Toda compra que você fizer deste pré-treino, você vai ter 10% de desconto Combinado? Você pode usar esse pré-treino a vida inteira que você vai ter os 10% de desconto Basta você comprá-lo, você pode até comprar pra revender que você vai ter os 10% de desconto Nesse primeiro momento a gente vai mandar o produto aí pro Brasil Direto pro consumidor final Se tiver uma boa aceitação, se o pessoal gostar e tal Pode até ser que a gente distribua esse produto aí no Brasil É uma novidade que eu trouxe de Las Vegas pra vocês Ainda não tinha divulgado porque eu estava em negociação com os caras aqui dos Estados Unidos Então tá aí, Caliber Nutrition, Smoking Guns, um pré-treino muito bacana Eu já experimentei um Smoking Guns uma vez logo no lançamento dele Pré-treino excelente, muito bom, lembra muito o Nitraflex Gostei bastante do pré-treino, então tá aí Como é que você tem que fazer pra ganhar o desconto? Você vai no site Sunday Supplements É o único site que vende esse suplemento é o Sunday Supplements Você vai entrar no site, botar o produto no carrinho e digitar o código de desconto Calibre Calibre, porque é o nome da marca Caliber Calibre Você vai mandar ali Calibre no código de desconto E vai comprar esse produto com 10% de desconto sempre que você quiser Beleza? Gostou da novidade? Então eu espero que você goste do pré-treino pra que a gente possa mandar esse pré-treino Distribuir nas lojas aí no Brasil Beleza? Tamo junto Grande abraço e até o próximo vídeo